Pergunta até simples, se houve arrecadação para compra... É o que eu vejo, nós somos inteligentes, aqui é um grupo de pessoas inteligentes. É que ele faz uma pergunta aqui, depois essa mesma pergunta ele faz de outra forma, depois vem e faz a pergunta de outra forma, meu Deus do céu. Aqui não se trata de pegadinha não, senhor, eu estou fazendo só as perguntas. O objetivo foi, houve arrecadação para compra deste terreno? Não, senhor, doutor, o terreno... Pronto, não houve arrecadação simples. Para compra, não. Não, senhor, o terreno foi pago, escriturado. Essa mesma pergunta que ele faz é o que eles dizem, que o terreno está no meu nome, doutor, é interessante. Mas é exatamente por esse motivo que o senhor está aqui, para esclarecer esse fato. Eles dizem que o terreno está no meu nome e a pessoa diz assim, mandem oferta e dizem para fulano, que é esse que está, que foi citado aqui, o Jonatas, para acusar. Mande para a conta dele, porque nós precisamos pesquisar, nós precisamos pesquisar sobre este terreno, porque nós temos informação que está em nome do pastor. Deus me livre, eu tenho nada da igreja em meu nome. Senhor pastor, eu vou pedir ao senhor... Pois não, doutor. Para. A pergunta que o advogado formulou, se o senhor não quiser responder, diga, não vou responder. Ok, tá bem. A primeira certidão fornecida no dia 3 de dezembro, agora recente, diz que não existe nenhum assentamento registral, nenhum registro em relação ao endereço Avenida Mário Melo, 284, desde 1956. A segunda certidão, também do dia 3 de dezembro de 2020, recente, diz a mesma coisa com relação ao endereço Rua Rocha Pita 149, no mesmo bairro, são endereços, correlatos, endereços do grande terreno, do grande templo, que o presidente da IADPE mente perante a justiça, dizendo que existe escritura, que o terreno está escriturado. Vejam e leiam as escrituras. A verdade precisa ser dita. E na última Santa Ceia, no dia 7, ao encerrar a Santa Ceia, o presidente disse no púlpito que os membros da igreja que quiserem ver a escritura vão à secretaria falar com o secretário. Mas ninguém vai, ninguém tem coragem, ninguém quer ser perseguido. O presidente deveria fazer o quê? Se fosse alguém sincero, alguém honesto. Mostrar a escritura no púlpito da igreja, bem como liberar para que os irmãos tirem xerox. Mas, afinal, onde estão os 12 milhões de dízimos e ofertas que pertencem à igreja? A igreja precisa saber. Está aí, então. A igreja precisa ser dita.